Amigos, seja bem-vindo ao meu canal Marcelo Ramos, se inscreva, dê o like Vou mostrar pra vocês aí como é que é aqui em Manaus, Amazonas, rua 3 do Alvorada 1 Vou mostrar como eles fizeram aqui uma das ruas mais bonitas aqui de Manaus Para torcer para o Hexa da nossa seleção brasileira No início aqui da rua Sempre desenfeita essa rua aqui, para esperar o Brasil E eu vou assistir o jogo da Copa do Mundo aqui Quinta-feira, o Brasil vai estar jogando E vou mostrar um pouquinho pra vocês aí Que lindo Muita gente aqui tirando foto Fazendo seu registro aí, para deixar guardadinho as suas lembranças aí Espero que o Brasil ganhe E mesmo se não ganhar, o brasileiro é criativo Olha como é que está lindo demais Bandeira de vários países Principalmente da seleção brasileira Mulheres bonitas aqui Jogo da seleção aqui Entre os Estados Unidos e o País de Galhos Me digam aí se na cidade de vocês tem rua parecida assim com essa E qual cidade você está falando aí Deixe um comentário da sua cidade Seu estado E se tem uma rua tão bonita assim como essa aqui Em Manaus Deixei minha moto ali e vim aqui registrar esse momento Guardar esse lindo momento Aqui no Dia de Copa do Mundo eu vou mostrar pra vocês um vídeo É, como é que fica essa rua Mas fica até o Vamos dizer que nem os amazonenses aqui Os paraenses Fica até o toco de gente Olha aqui, o Pedro aqui Na última Copa do Mundo Eu assisti bem aqui, nesse cantinho E aqui Olha como é lindo demais É muito bonito e vai embora Até o Até aquela outra esquina Cheia de bandeira Não sei se o pessoal já concluiu Se o povo já concluiu Olha aqui Olha aqui Ordem e progresso Amigos da rua 3 Aqui meu amigo Johnny Tirando Ele de Alenquer Só pra Resistir esse momento Tem uma outra rua dessa aqui Lá no Morro da Liberdade Bonita também Diz que compete essa e o Morro da Liberdade Eu não sei qual das duas ganharam Rua 3 do Alvorada 1 É Tá aí meus amigos Vocês gostaram da rua? Se gostaram Deixa o likezinho aí Comente Se inscreva no meu canal Aceita sugestão Mostrando um pouco aqui do nosso estado do Amazonas Manaus Amazonas Na verdade Nós somos o pulmão Do mundo Então vamos lá Deixei esse momento aí pra vocês Deus abençoe Tchau 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 Tchau